Nesta semana, o FURB Idiomas estreou seu novo local de funcionamento na universidade. A nova sede fica agora na Praça do Estudante, localizada no Bloco A, no Campus 1, na rua Antônio da Veiga. Agora estamos aqui na Praça do Estudante, então bem aberto a todo mundo. Nós temos cursos novos, cursos especializados, não só em inglês e alemão, como a gente já tinha, desde o básico até o intermediário, avançado e conversação, mas nós temos também para áreas definidas. Então nós temos hoje inglês para engenharia, aí alunos, professores, profissionais dessa área podem se atualizar. Inglês para a saúde, para a área da saúde. Inglês 50+, que é onde as pessoas acima de 50 anos têm uma turma especial para elas. E também temos inglês e alemão, especialmente para professores, tanto de escola pública quanto de escola privada. Esses cursos mais específicos, eles são por módulos. Então em cada módulo a gente vê alguma coisa específica, uma matéria específica. A coordenadora destaca também que a escola é aberta a toda a comunidade, inclusive para as crianças. A partir deste ano, os pequenos também vão poder frequentar o FURB Idiomas. Nós temos os materiais da Oxford agora para os adolescentes, pré-adolescentes, né? De 10 anos até 13 anos, eles vão estar num curso especialmente para a idade deles. E a grande novidade veio no último dia de 2019. O FURB Idiomas assinou o contrato com a Cambridge University da Inglaterra, que permite que a Universidade de Blumenau, por meio do FURB Idiomas, realize as provas da Universidade de Cambridge, aqui em Blumenau. No último dia do ano passado, a gente conseguiu assinar o acordo. Então hoje nós somos o centro aplicador dos exames de Cambridge. Então todos os exames vão ser aplicados aqui na FURB, nos laboratórios, né? Provavelmente no final do ano a gente já vai ter alguns. E isso beneficia não só os alunos, né? Porque os nossos cursos eles são para qualquer pessoa, não só para alunos e servidores, mas para qualquer pessoa. E qualquer um pode fazer essa prova aqui também. Então quem quiser um certificado internacional pode vir fazer a prova com a gente. Música